Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar e vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três encanados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três encanados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Olha só E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu E ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar E vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três encanados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três encanados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Carol Costa Carol Costa Carol Costa aqui no palco do Agora Carol, você que é natural de Rondônia Que canta desde pequena Três anos de idade eu li a sua biografia Desde os três Depois seguiu cantando ao longo da carreira Música gospel Música gospel Eu sou natural de Vilhena Do estado de Rondônia Rondônia Comecei cantando na igreja Como a maioria dos artistas Hoje em dia a gente sempre começa na igreja É o berço É o berço É o berço Onde a gente aprende a cantar Gravei vários CDs Com música gospel Com música evangélica Cantei música gospel Até os meus 15, 16 anos Aí depois você decidiu Vim pra Manaus Pra entrar nessa carreira de sucesso Como é que foi? Você hoje canta na noite aqui em Manaus Isso Aí eu desencaminhei Aí fui cantar na noite Aí desencaminhou Aí quer dizer que precisou desencaminhar Como é que foi isso? Como é que é esse desencaminhamento? Não é uma brincadeira que eu digo assim Então tô na música aqui em Manaus Tô bebezinha ainda na música Sertaneja aqui em Manaus Na noite Em torno de dois anos Dois anos Dois anos E você canta geralmente em que lugares? A gente canta ali pelo Veialves Cantando shoppings Das choperias Onde tem festa A gente tá por lá Onde tem festa Carol Costa tá presente Exatamente Carol dá só uma palhinha aí De mais uma música Um trechinho curto Tá bom? Um trechinho curto Rápido Porque a gente tem uma entrada ao vivo De uma música Mais dançante Vamos lá Simbora Simbora bem assim Simbora Johnny Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei tua foto no meu celular Não te esqueci Me diz como é que pode Vai Cê me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não afoga A saudade da gente Amor Amor Vai E já que me ensinou a beber E já que me ensinou Simbora Alex Vai Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Simbora Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Rapaz o Alex é animado Olha Simbora Carol Carolzinha Uou Daqui a pouquinho a gente volta com mais Carol Costa Porque a gente tem informação ao vivo Você me espera? Com certeza Já já a gente vem com ela Porque olha Tacísio Lime vai entrar com a gente agora ao vivo Com informação Sabe onde ele está? No palco da banana Onde vai ser realizada a programação da diversidade Durante o próximo final de semana Eu queria ver Tacísio Põe o Tacísio Tacísio como é que está a movimentação por aí? Tá legal? Vai ser esse final de semana agora né? Bom dia Alex Bom dia pra todo mundo que acompanha o programa agora É isso mesmo Olha Amanhã começa o feriadão E também começa a sexta edição do Passo a Passo O evento multicultural Que inclusive é o maior festival multicultural da Amazônia Olha só Eu estou aqui no palco da banana Que é a novidade esse ano Olha só Vou mostrar pra vocês aqui Está quase tudo pronto Pra amanhã começar o festival Esse é um dos quatro palcos onde acontecem as atrações Eu vou falar pra vocês aqui Uma das atrações pra vocês sentirem como é que vai estar a situação Amanhã tem Ceele O Green Que é um DJ americano Atração internacional aqui hein Amanhã também tem a cantora Ludmilla Tem Roberta Miranda E a Jalu Na sexta tem Emicida Fagner Letrux E Sidney Magal Olha aí O cantor Sidney Magal também vai marcar presença Já no sábado A gente tem Zeca Pagodinho Lineker E os Caramelos O Baco Exu do Blues Que é um cantor de rap aí que está em ascensão E o Guto Lima Vão fazer essa festa aqui no sábado Além de mais de 33 atrações regionais Olha só Além desse palco novo aqui Outra novidade É a nova entrada que vai facilitar Pro pessoal aqui Eu vou falar agora aqui com o Leonardo Novellino Ele é administrador do Museu de Manaus Que fica lá no passo E ele participa da organização do passo a passo Desde a sua primeira edição Leonardo Então além desse palco aqui A outra novidade é a entrada Que vai facilitar aí pro pessoal Como é que vai funcionar? Exatamente Olha Põe um bom tênis Uma roupa leve É verão Se hidrate Venha se divertir A nossa nova entrada A prefeitura sempre pensando No conforto da população É a entrada pela Igreja da Matriz A nossa catedral Consagrada a Nossa Senhora da Conceição Você que vem de transporte coletivo Ou de carro por aplicativo Ou vem com seu veículo Venha tranquilo Uma vez lá na Matriz Você pode se dirigir à esquerda Para esse palco maravilhoso Que a gente está preparando com muito carinho Que é o palco da banana Ou à direita A praça de alimentação Vamos ter mais de 30 opções de pratos Regionais e internacionais Ali na Praça Dom Pedro II Você visita o Museu da Cidade Que vai estar aberto de 4 até as 21 horas A última entrada até 20, 20 horas Visita também o palco da plataforma Moucher Confere no passinho As atrações do Coreto Enfim Tem opções para toda a família E é tudo muito confortável Tudo pensado Com conforto Para a população É importante dizer que Manaus é a minha Isso é a nossa cidade sorriso Manaus é uma cidade alegre Divertida A gente já trabalha tanto O nortista trabalha tanto O ribeirinho O agricultor A galera do distrito Então a gente precisa Celebrar também Isso tudo Concomitante Para se lembrar do nosso centro O festival começou pequeno Mas sempre com a proposta De ressignificação Do nosso centro histórico Manaus é um museu A céu aberto Então o nosso centro É muito nosso Nós estamos aqui no palco da banana E é uma experiência espiritual Porque eu tenho Eu estou visualizando o nosso rio A minha direita Eu tenho um dos nossos cartões postais Que é o prédio da alfândega A minha esquerda Eu tenho a praça Aldo Alberto Vale Terreiro Aranha Então o palco da banana Vem no centro da cidade Na área portuária Levar alegria para o povo Eu falei aqui De uma das atrações Que vão participar Para quem está em casa E quiser conferir todos os horários E os palcos Qual o site que ele pode acessar Para saber? Isso é fácil É no VivaManaus.com Lá você obtém Todas as informações Dos quatro dias de festival O horário do seu artista preferido O festival Todo começa de quatro horas Vem um pouquinho mais cedo Naturalmente Tem um volume de pessoas Mas isso não é um problema O importante é você vir E ele finaliza meia noite E a gente pensando No conforto da população Os ônibus irão circular Uma hora a mais Até uma hora da manhã Então para você Que não vai viajar Nesse feriadão Vem aqui conferir A sexta edição Do passo a passo Os ônibus ficam Até uma hora da manhã Para levar você para casa Na segurança Tá bom? Eu volto com você Aos estúdios, Alex Valeu, Taciso Obrigado aí, viu? Pela sua informação Interação Participação Fica o convite Fica o convite, viu? Prefeitura preparando Um evento espetacular Agora eu volto aqui Para a Carol Costa Carol, me diz uma coisa Você vai se apresentar Também essa semana Eu quero saber Sexta-feira Vamos estar ali No Dex Sushi Bar Fica ali na avenida Dijama Batista E domingo Lá no Nobles Suites Lá no Torquato Tapajós Olha aí, pronto Programação aí Já garantida Para o final de semana Gostou da Carol Costa? Olha, eu gostei Eu quero ouvir mais uma vez E vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho Tem mais agora Ao som da Carol Costa Sim, bora nós Vem assim Eu sei que você fala Por aí que não E jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um lance E uma distração E o meu corpo Era sua diversão O nosso combinado Era não ligar Vai Mas sei que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tá pegada Tá desesperada E louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Sim, bora nós Vai Essa Carol Costa pra vocês Seguiu Tchau 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 Tchau